Está chegando a resolução de mais um desafio aqui do seu curso de Python e dessa vez, olha só o que ele está fazendo, 10 termos de uma PA. PA é progressão aritmética, que é um conceito matemático que você já deve ter visto. Mas se não viu ou se não lembra, não tem problema nenhum. Dá só uma olhada aqui que é fácil, olha só. Primeiro termo, zero. A razão, dois. Você fala, o que é primeiro termo, o que é razão? Aqui, ele vai fazer uma contagem, zero, dois, quatro, seis. Ele começou no zero, está indo de dois em dois e vai me escrever os dez primeiros termos dessa progressão e depois vai escrever e acabou. Como isso é feito? Como isso é possível? Você tem que fazer isso utilizando estruturas de repetição. E a solução para esse desafio está logo depois da vinheta. Então, coloca a ficha, aperta Start e vamos trabalhar! Olá, pequeno gafanhoto! Seja bem-vindo à resolução de mais um desafio aqui do seu curso em vídeo de Python. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e agora nós chegamos a mais um desafio da nossa aula 13, que é a aula onde a gente começa a falar sobre laços e a gente começou a ver como é que faz repetição utilizando a estrutura FOR. Se você ainda não viu essa aula e nenhuma outra aula do curso de Python, clica aqui em cima no anuizinho de interatividade e acompanhe o curso completo, porque com o curso completo você com certeza vai aprender Python de uma vez por todas. E olha que a linguagem está ficando cada vez mais famosa, então não adianta depois, mais tarde, tentar correr atrás do prejuízo. Então vamos colocar em prática aqui o exercício 51, em primeiro lugar, como sempre, abrindo o nosso PyCharm. Já estou aqui no ambiente do PyCharm e olha quem está vindo aí, como sempre, o enunciado. Exercício 51 diz o seguinte, desenvolva um programa que leia o primeiro termo e a razão de uma progressão aritmética e no final mostre os 10 primeiros termos dessa progressão. E se você está achando, meu Deus, P, A, P, G, eu não lembro de nada da matéria... Calma, fica tranquilo. Se eu falar para você e falar assim, meu querido, conta de 0 até 10 para mim, pulando de 2 em 2. Aí você vai falar, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Pronto, você acabou de fazer uma P, A, onde o primeiro termo é 0 e a razão é 2. Simples assim, só que a matemática bota um nome, mas contar eu sei e você sabe também. Então vamos primeiro tirar esse elefante branco da sala, tiramos o problema da P, A da frente, e agora a gente vai resolver esse problema. Vamos fazer o seguinte, eu vou primeiro, como sempre, já estou aqui com o PyCharm, já está com o exercício 51 criado e vamos começar lendo o número que é o primeiro termo. Então eu vou chamar aqui de primeiro, vai ser inteiro, de input, primeiro termo. Em seguida, a gente vai ler a razão, razão, a razão vai ser outro número inteiro. A razão é de quanto em quanto eu quero pular, né? Razão. Agora eu vou fazer o seguinte, se eu fizer for o contador in range de 1 até 10, pulando de 1 em 1 e print. Vamos dar um print aqui no C, vou mostrar o contador, formatado, e vamos colocar aqui como end. Vou colocar uma setinha para ficar bonitinho, certo? Coloquei lá o carácter de setinha e vamos ver como é que funciona o negócio. Olha só, aqui ele está fazendo a contagem de 1 até 10, pulando de 1 em 1. Vamos executar, botão direito aqui e run, deixa eu esconder aqui que eu esqueci. Primeiro termo 2, segundo termo 2, não adianta nada fazer isso. Está lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e por aí vai, certo? Ele fez de 1 até 10. Vou botar um print aqui, acabou, só para não ficar essa seta aqui vazia. Olha aqui, vou executar mais uma vez. Qualquer valor, ele fez de 1 até 9, porque eu pedi aqui para ele escrever de 1 até 9, que é de 1 a 10. Só que aqui eu não vou começar em 1, eu vou começar em primeiro, certo? Aqui eu não vou pular de 1 em 1, eu vou pular a razão, certo? Então fica fácil aqui. Aqui eu vou botar 10, só para a gente ter uma ideia. Se eu botar aqui, por exemplo, 1 e a razão 2, ele fez 1, 3, 5, 7, 9. Na verdade, o enunciado que está aqui do lado, está pedindo que mostre os 10 primeiros termos. Nossa, cuspi bonito na tela aqui, calma aí. Jesus! Isso porque o primeiro termo aqui vai começar e aqui ele não vai até o décimo termo, ele vai até o número 10. Então aqui, no caso, ele fez 5 termos. Nem é sempre que ele vai fazer 5 termos, dá só uma olhada aqui. Deixa eu tirar esse espaço aqui, está ficando espaço demais entre os números. Se eu colocar aqui o primeiro termo, sei lá, 15 e a razão 2, ele não vai mostrar nada. Porque ele faz de 15 até 10, 10 já passou. Então aqui eu vou ter que calcular como é que é o décimo termo de uma progressão aritmética. E aí eu vou pedir ajuda para a matemática mais uma vez. Para eu calcular o décimo termo, tem uma fórmula que a matemática me diz que é o enésimo termo de uma PA. Eu vou começar assim, eu vou botar o primeiro termo, vou somar com 10 menos 1, é 10 porque eu quero o décimo termo, se eu quisesse o vigésimo termo, 20. Se eu quisesse o décimo quinto termo, é 15. Vou botar 10 aqui porque eu quero o décimo termo, vezes a razão. Então essa é a fórmula aqui do enésimo termo de uma PA. Então aqui é o primeiro termo mais o termo que você quer menos 1, no nosso caso aqui eu quero o décimo, porque eu quero o décimo termo, vezes a razão. Então aqui ele vai no primeiro termo até o décimo termo e vai pular a razão. A gente vai refazer esse exercício aqui na próxima aula com uma outra forma de estrutura que vai facilitar nossa vida. Aqui o que facilitou nossa vida foi a matemática. Vamos ver se vai agora? Próximo. Primeiro termo, 1, razão 2. Então ele vai contar de 1 e vai para frente. Eu tirei o espaço no lugar errado. De novo. Vou botar aqui o primeiro termo 0 e a razão 2 para fazer aquele. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Vamos ver quantos termos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem que ter mais um aqui. Então eu vou ter que ir do décimo mais a razão, para ele poder ir para o próximo termo. Vamos ver se vai. 0, razão 2. Está lá. Agora 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e acabou. São 10 termos a partir daqui. E agora vai funcionar nas outras possibilidades aqui. Vou começar em, sei lá, 25 e vou pular de 5 em 5. 25, pulando de 5 em 5, e vai fazer 25, 30, 35, 40, 45, 50. Vai fazer os 10 primeiros termos. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 termos e acabou. Beleza? E aí, o que você achou desse exercício? Achou fácil? Achou difícil? Talvez a matemática entrando aqui acabou te enrolando um pouquinho a cabeça. Mas a solução foi atingida e eu espero que agora você entenda corretamente. E mais uma vez eu venho te dizer, nunca se traumatize com um exercício. Tenta fazer assim e não entendi esse direito. Assiste, tenta fazer e vai marcando. Anota no papelzinho, ó, eu fiquei travado no exercício tal. Mais para frente você volta nesse exercício e tenta fazer, porque com certeza você vai ter mais experiência. Então não desiste se você se bater com um exercício um pouco mais difícil. Insiste, persiste, porque é só assim que você vai conseguir. Nem tudo na nossa vida é tão fácil, pequeno gafanhão. Então eu me despeço por aqui. A gente está chegando ao fim de mais uma aula de exercício, mais um desafio, mais um desafio resolvido. E a gente vai seguindo na conta. A gente já passou da metade do que foi prometido. Com certeza a gente vai muito mais longe do que sem exercícios. Mas 50 você já tem. Na verdade você tem 51. Mas vamos tirar lá o Olá Mundo da conta, né? Porque é só para teste. Então como forma de agradecimento, compartilha a playlist, cara. Vai lá, ó. Pega a playlist de exercícios e compartilha nas suas redes sociais. Coloca lá naquele grupo de programadores que eu sei que você participa. Coloca no grupo da faculdade. Manda lá no WhatsApp no grupo da galera da faculdade. Fala, ó. Tem 50 exercícios, 50 e tantos exercícios. Mais de 100 exercícios vão ser feitos em linguagem Python. Toma aí a lista. E nunca se esqueça também de se inscrever no canal. Habilitar a sinetinha para que sempre você seja avisado sempre que sair um vídeo novo. E aqui, ó. Acessar o conteúdo extra que sempre aparece no final das aulas. Tem playlist de aula, tem playlist de exercícios. Você tem um curso completo de Python aguardando por você. Um forte abraço. Nunca deixe de estudar. E até a próxima.